Navegar na internet tem sido motivo de dor de cabeça para Franklin. O estudante de jornalismo faz parte dos cerca de 2 milhões e 500 mil brasileiros que de acordo com pesquisa feita pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, estão insatisfeitos com serviços de comunicação no país. Horários que eu preciso trabalhar, fazer meus trabalhos acadêmicos, por volta de 7 às 22 horas, a internet cai, o sinal fica super lento e eu tenho grandes problemas para terminar os meus trabalhos. Por ano, a Anatel registra cerca de 6 milhões de atendimentos. Uma das propostas é reforçar a fiscalização como forma de melhorar os serviços no Brasil e, consequentemente, a satisfação da população. Ao se sentirem lesados, os consumidores precisam se resguardar para buscar seus direitos. Você pode pedir também a gravação da sua conversa, isso é muito importante. Raramente você vai conseguir, mas faça esse pedido e faça também junto ao PROCON. O PROCON também pode fazer esse pedido para você, mas guarde sempre o número do protocolo, que ele que vai servir como prova, como fundamento de que você tentou resolver a situação. E se o problema persistir? Já fiz várias reclamações, eles sempre vêm à minha residência, eles alegam que precisa trocar o sinal e esse sinal é trocado inúmeras vezes e o problema permanece. Você tem duas opções, três na verdade. Você pode se valer da Anatel, que é a agência reguladora das telecomunicações. Você pode procurar o PROCON, que também é o órgão responsável para resolver situações de consumo. E também você pode procurar um advogado diretamente, caso você queira entrar com uma ação. Então, são esses três caminhos aí que você tem.